Este programa não é recomendado para menores de 10 anos. Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Foi escolhida como sede para as Olimpíadas de 2016 e é o principal cartão postal do Brasil. Uma terra abençoada pela natureza, que além de paisagens exuberantes e lindas praias que atraem milhões de turistas por ano, possui a maior favela da América Latina. A Rocinha. Vamos que vamos subir a Rocinha. Muito bem, muito bem. A adrenalina. Bem-vindos à Liga. Hoje nós vamos mostrar como é morar na maior favela da América Latina. O que fica cravado entre os bairros mais ricos da cidade maravilhosa. Olha o túnelzinho que a gente vai passar agora. Dá uma olhada. Meu, isso aqui não é filme do Steven Seagal. Isso aqui é a favela da Rocinha mesmo. O dia tá bem louco, o sol achando coco, eu tô a pampa na cena. Sossegado, bico e pronto. Suando a camisa enxagrada de adrenalina. A loucura é intensa, você nem te imagina. Sua população dobrou de tamanho nos últimos 10 anos. E hoje lá vivem cerca de 6 pessoas por metro quadrado. Três vezes mais do que a área mais populosa de São Paulo. Quem que dorme na cama? As maiores. É Andresa, Tainá, Úrsula e Caroline e o Fabinho. Andresa, Tainá, Caroline, Úrsula. Cinco pessoas dormem nessa cama aqui. Eu sozinha não caio. É uma cidade dentro de outra cidade. Tem bancos, correio, transportes, redes de fast food e até o seu próprio canal de TV. Zig-zag, correio comunitário. É o correio alternativo que funciona também dentro da locadora. Tem fio e tem população de água, o registro aí. De água. Telefone, internet, luz e água. Olha lá, descendo lá. Está vendo o esgoto lá? É, o morador. Alguém puxou a descarga. Não deu toda a Rocinha para canalizar. Contém água encanada, nem esgoto, a coleta de lixo, um artigo de luxo. E a energia elétrica corre por uma caótica rede de fios. Hoje na Liga, nós entramos nos labirintos dessa comunidade. Para mostrar a verdadeira cara da Rocinha. A Rocinha tem fama de ser um lugar perigoso, principalmente à noite. Mas será que isso é verdade? Aqui na favela da Rocinha, como é que é à noite aqui na favela? Como é que o pessoal se diverte? Como é que os jovens se juntam? E o que eles fazem? Esse que a gente faz saber agora, vamos conhecer o Leandro. Vamos aí. E aí, irmão? Tem vezinha, velho? Sempre. Esse é o Leandro, mas na Rocinha ele é mais conhecido como o urso. Ele vive aqui desde que nasceu e hoje divide uma casa com sua cobra de estimação. O urso será o guia do nosso rolê noturno, que começa agora. Qual é que é o roteiro, urso? Vamos pra onde? Curva do S. O que vai rolar lá? Agora, ô Leandro, o que rola além do churrascão aí que a galera faz, tipo, de final de semana? Pô, baile, tudo. Fala, Beto, só uma pizza. Beleza? O barro marinal, tudo. Eu gosto sempre de passar um matinezinho aqui, entendeu? Por isso que eu tô falando semana que vem eu vou fazer. Você organiza os eventos da galera aí? Eu faço, eu organizo os eventos. E aí vende uma entradinha ou como é que é? Não, zero de cento, tudo zero de cento. Zero de cento? Zero de cento, porque a gente tem aqui um de som, entendeu? Aí pega o amigo que é DJ, entendeu? Ah, bota o som ali na rua, tranquilo. Aí chama a galera todinha, vem pra cá. E sempre comemorando o aniversário de alguém. Ha ha, duas que eu posso convidar. Vai. Convidar pro churrasquinho daqui a pouco. Se for pra caíria, eu já tô indo, meu filho. Aí era pra mim tá até lá já. Pra caíria, você também vai? Vai pro churrasquinho? Tô atrasada. Qual seu nome? Vou te esperar, hein? Ao caminhar com o urso pelos becos da Rocinha, percebi que o clima não era de medo. Pelo contrário, vi que todos se conheciam e trabalhavam em equipe para alcançar o objetivo do momento, o churrasco na laje. Aí, Lucião, estamos chegando aonde agora, velho? Na Curva do Oeste, o ponte da Rocinha. Curva do Oeste. A galera se reúne aqui no fim de semana. A galera que você tá falando é de pessoal aqui. Isso aqui é pouco, ainda vai ter mais. Ah, é o Brunão. Não, Brunão, Brunão. Cortês. Carina. A Carina que é a dona da residência, né? Ela mesma. Carina, você tá sabendo que vai ter uma festa aí? Tô sim. O pessoal comentou, é isso? E chegamos. Demoraram, sabe? É chegar, é chegar. Demoraram? E ainda falta a estrela da noite, a carne. Três quilos de quê? De chão. Quanto de pessoa? E vinte e quantos de asas também é bom, se for possível? É bom entrar na linguiça. Pô, de vez em quando é bom entrar na linguiça. Pronto. Chegando na casa da Carina, é isso? Isso. Vamos aí, então. Mais degrau. Ah, são várias casas. Ah, aqui tem outro apartamento, é isso? Chegamos lá lá, senhoras e senhores. A Liga. Você conheceu o 13. Tô doidão aí. Mas agora vai conhecer o Paulo. Voltei pra ver como é que você tá. Nós vamos viver a luta de quem se propõe a sair da rua e mostrar que se ninguém der uma mão para eles, tudo não vai passar de um sonho. Abra os olhos se tiver coragem. E aqui é que as pessoas vêm proteger suas vidas e também tentar ter uma noite de sono. Nesta terça, 10h15 da noite, A Liga. Oferecimento Fast e Anistre, no seu ritmo. Pronto. Chegando na casa da Carina, é isso? Isso. Vamos aí, então. Mais degrau. Ah, são várias casas. Ah, aqui tem outro apartamento, é isso? Chegamos lá lá, senhoras e senhores. Olha só, os caras já estão tudo agilizando a parada aqui. Dá pra se divertir bastante na Rocinha, hein? Você não precisa sair daqui pra você se divertir. Não precisa de jeito nenhum. Porque na Rocinha, quem curte pagode na Rocinha tem pagode, quem curte funk na Rocinha tem funk, quem curte rock na Rocinha tem roda de rock. Entendeu? Então tem tudo na Rocinha. Já são 11h da noite e, por enquanto, a violência não deu as caras aqui na Rocinha. E até agora, a música também não apareceu. Gente, mas quando vocês vão passar isso aqui? Se eles forem pagar outro, você pode tacar, você vai ou não? Quem eles estão querendo passar aqui pra cima? A caixa de som. A caixa de som. Tá chegando. Ó a caixa de som. E essa tomada chega lá embaixo, velho? O cara tá puxando a extensão lá da outra casa pra ligar aqui. Pronto. Ó, acendeu a luzinha aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, dois, nove, dez, nove. Umas vinte e cinco pessoas na laje de cinco por cinco. Acaba até mais aqui em cima. Acaba até mais. Tem três caixas d'água aqui hoje. Três caixas d'água no meio. A noite inteira vai ser assim. Gente chegando e essa laje aqui vai fervendo. Churrasquinho pegando. Na Rocinha é assim. Diversão até umas quatro horas da manhã. Já vimos que a noite da Rocinha é bem agitada. Mas é durante o dia que as coisas fervem por aqui. Vamos que vamos subir a Rocinha. Taíde tem um compromisso no alto do morro. E para chegar lá, vai pegar um dos mil e quinhentos monotáxis que circulam pela Rocinha 24 horas por dia. E seu ponto de partida é a Estrada da Gávea. Muito bem, muito bem. A bela lena. Aqui é grande mesmo, hein? Boa sorte aí. Tem mesa grande? Boa sorte. Vamos que vamos? E aí, essa granalina? Da hora. Aí chega aqui no topo e vai ter uma noção do visual do que é realmente a comunidade. Pode crer. A Rocinha literalmente é enorme. É só procura. Enorme não, gigantesca. São 900 mil metros quadrados na zona sul do Rio de Janeiro. Entre os bairros da Gávea, São Conrado e o Morro Dois Irmãos. A principal via de acesso é a Estrada da Gávea, que atravessa a comunidade de ponta a ponta. Desde a estrada da Lagoa Barra até o Parque Nacional da Tijuca. Essa favela não acaba em uma delas, né? Olha só isso, cara. Que visual bem louco, né? E a gente tá vendo só um pedacinho dele. Pode crer. Tem esse lado aqui. Pode crer. E a Rocinha é isso aqui tudo? Tudo isso é a Rocinha. E ela sobe ali, ó. Olha lá, tá vendo lá? Aham. Ela faz isso e desce pro outro lado. Pega a Gávea todinha ali. Este é o Sagaz. Ele vive há 15 anos na Rocinha. Sagaz já morou na rua e trabalhou para o tráfico de drogas. Mas agora ele tem uma nova vida, graças a sua família e sua música. O que você tá vendo aqui, ó. Você tá ouvindo rap de improviso. Aqui no Morro da Rocinha. Você pensa que é só funk, samba? Não. É hip hop de raiz também. E você vai ficar sabendo um pouco mais sobre isso. A chave já tá quente. Galera, eu oriundo. Já ela veio da semente. Cultura de verdade e sempre original. No alto da Rocinha, olha só que visual. Favela tá lá embaixo e a gente aqui em cima. Queimando uma carne e mantendo o nosso clima. Em relação a sua família? Pai, mãe, irmãos, primos? A minha mãe faleceu, era recém-nascido. Certo. Então eu fui criado com meu pai e minha madrasta até aos 6 anos. E com 6 anos eu fugi de casa. Não voltei nunca mais. Por que você fugiu de casa? Pelos maus-tratos. Os maus-tratos eram eu e minha irmã que faleceu com 14 anos. E na época eu tava com 6, ela tinha 7 anos. E a gente tinha um sistema muito fora do comum. Então aquilo pra mim eu via que eu tinha que criar o meu próprio espaço. Eu tinha que buscar em algum lugar. Então numa dessas ida pra escolas eu decidi não voltar com a mochila nas costas. E peguei a Via Dutra e só andando pra frente sem saber exatamente pra onde eu tava indo. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Deixa eu agir rápido, porque pelo que eu tô vendo aqui... Para o governo, na Rocinha moram 101.818 pessoas. Mas segundo os próprios moradores, são mais de 150 mil. 23% são estudantes, 5% são aposentados, 8% estão desempregados. E 45% de seus moradores têm um trabalho e fazem disso sua luta por uma vida melhor. Trazer. Como Rosângela, que tem 29 anos, é separada e sustenta sozinha seus três filhos. Há 13 anos ela encontrou na Rocinha o seu cantinho pra viver. Caramba, Rosângela, muita gente mora aqui. E olha a visão, na hora que sai o sol aqui. E como é viver na Rocinha, Rosângela? Temos momentos bons e temos momentos difíceis, né? Quer dizer, como até mesmo tinha comentado, a gente tem uma semana que não cai água aqui pra gente. Nossa salvação é essa bica que tem aí, que é uma pedra que mina água aí embaixo. E aí, vocês pegam água de lá? É, só não dá pra beber. E agora, Rosângela, qual o próximo passo? O que a gente vai fazer? O próximo passo é deixar eles no ônibus, eles estão aí, eles vão se atrasar. Então, vamos lá. Vamos lá. Pega a mochila, Bia. E esse sobe e desce aqui, como que é todo dia? Ah, meu filho, eu já fiz uma escada aqui, mas a chuva foi forte, derrubou. Alguém já caiu? Eu sou daqui, ó. Eu também já caí. Também? Caiu de queixo? Também já caí de noite aqui, de hora que eu desci. Ih, pelo jeito você tá atrasada, hein? Então tá correndo. E a molecada anda solta por aí? As minhas, não. As suas, não? As minhas, não. Não pode. Eu sempre converso com eles que não é bom estar, né? Porque quem mora em comunidade é imprevisível. Hoje tá bem, amanhã tá difícil. Eles voltam da aula a que horas? Geralmente eles chegam aqui 1h10. E você chega do trabalho a que horas? Umas 5h30. Então dá 1h da tarde às 5h30. Agora só dispara, vem. Hoje ninguém tem beijo, né? Vamos beijo na mamãe. Vá que se fuma, viu? Tchau, filho. E a gente vai agora trabalhar. Isso, vou trabalhar. Aí a gente vai ter que subir tudo de novo. Como você consegue subir isso daqui tantas vezes por dia? Porque não é fácil, não? Não, mas aí a gente acorda, vai respirando. Eu já tô derretendo, mulher. É, mas aí é onde a gente tem possibilidade de morar, né? Rosângela vive na Rocinha porque é o único lugar que ela pode pagar o aluguel. E a vida na comunidade é difícil pra muita gente. A renda média da população é de 500 reais por mês e cerca de 20% das pessoas estão abaixo da linha da pobreza. Como Ana Paula, que mora com seus nove filhos num barraco de apenas 6 metros quadrados. Vem cá, Cressa. Como é o seu nome, velho? O nome do nome? Cadê? Richard. Richard? Você dorme aonde aqui, me fala? Aqui. Aqui nesse chãozinho aqui? Põe um cobertorzinho e vai embora. É mesmo? Quem que dorme na cama? As maiores. É Andresa, Tainara, Ursula e Caroline e o Fabinho. Andresa, Tainara, Caroline, Ursula, cinco pessoas dormem nessa cama aqui. Eu sozinho não caiba aqui. Eu sozinho? Cabe não. Eu vou mostrar pra você. Levanta aqui. Agora começou a chover. Olha, cobertor na corda. Pinga aqui dentro? Cobertor na corda aí. Tira pra ela. Não tem perigo da luz e tal. Olha aqui, ó. Com um buraco que tá aberto aqui, né? E aí, às vezes, a água chega a vir pra cá? Tem que botar esse plástico aqui. Ah, tem que fechar com plástico. Só quando sobe, só quando é chuva de vento, que molha tudo, por causa daquelas brechas. Inclusive, dentro da Rocinha, a sua casa, a comparação com as outras casas da própria Rocinha, é uma casa humilde. O que que é a Rocinha pra você? A Rocinha pra mim é tudo. Aí se aqui, né, pra mim é tudo, eu não saio daqui pra vacante nenhum.